Fala galera, aqui é o primeiro vídeo de Samuel Gamer, e hoje a gente tá... não são o game, hoje a gente tá aqui no... já é break de novo, aí já ganhei cash pra dinheiro, deixa eu ver aqui quem que é... Ah, já peguei aqui a doze... pistola e o kart. Cadê os policial que eu vou matar todo mundo? Ah, meu amigo. Ainda! Eu, meu amigo... Como vai aquele cara agora? Só tô zoando aqui, vamos prender aqui. Ah, que gurexato! Que gurexato! Eu vou dar aqui uma visitinha também. Vamos abrir isso aqui, pelo amor de Deus. Agora meu objetivo é roubar. Se for esse alvo, vou pegar um parante. Consegui comprar Ferrari. Eu vou gastar todo meu dinheiro, merda. Eu vou pegar um parante. 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 E aí ficou de zica, quem quiser fazer isso, olha, vambora, eu quero, pelo amor de Deus, quero roubar alguma coisa nesse vídeo Vou matar ele Vou matar ele Vou até uma porra na caixa Ai ai, vou fugir aqui também É, tô roubando Vou até aqui Olha meu golzinho Tá bom Deixa eu passar na loja Não quero que esses policial azarenta Pede de doce Pra comprar alguma coisa não De graça Tá roubando Tá roubando Pede circular, né E aí E aí E aí Tô na descrição E aí E aí Seu vídeo É Agora Seu vídeo E aí Seu vídeo Seu vídeo Obrigado.